Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com uma providência que há muito tempo você esperou Eu não sei louvar direito esse hino não Mas Deus botou aqui no meu coração Essa parte desse louvor, desse hino Pra te dizer que pode enxugar suas lágrimas Que nesse deserto que você está Que nesse deserto que você se encontra Deus vai preparar uma mesa E é na presença daqueles que não te dão créditos É na presença dos teus inimigos Como Salmos 23 vai deixar bem claro Senhor, preparas uma mesa pra mim Na presença dos meus inimigos Não é pra você se vingar, não é pra você se alegrar com isso E passar na cara dos teus inimigos Mas é pra poder você ver que você tem um Deus Que ele te honra Sabe aquela oração que você fez Mandando Deus matar seus inimigos Deus não ouviu, meu amor Deus diz aqui pra você Que não ouviu Oxente, pastora, não ouviu, não Ele vai deixar tudo vivinho Pra poder contemplar O agir dele na tua vida Pra que tu quer esse povo mortinho? Queira não, mãe Deixa eles vivinho Pra eles contemplarem a glória de Deus Sobre a tua casa, sobre a tua vida Vão ver as portas se abrirem E vão perguntar como aconteceu isso A gente disse que era um projeto falido Nós dissemos que ele não ia conseguir Que ela não ia conseguir Como que ele chegou? Como que ela chegou? O que eles não sabiam É que no meio do seu processo Jeová já tava preparando coisas grandes pra você O deserto faz parte Os processos fazem parte Mas a vitória é certa Pelo poder Que há na mão do teu Deus Se o teu Deus é o mesmo Deus que o meu Eu te digo Eu vivo isso Ele é o Deus Que opera milagres Prodígios E maravilhas Fica firme com Jesus E espera Porque ele vai te honrar Pode dormir tranquila Pode dormir tranquilo Pode se preocupar Só continue a orar Com os teus inimigos Não é você que tem que tratar Isso aí é com Jeová Até rimou Que Deus te abençoe